Oi pessoal, vamos começar aqui mais um vídeo para o canal. Já quero começar o vídeo aqui mostrando algumas comprinhas que eu fiz, né? Vou gravar logo porque eu já vou ajeitar. Já quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe um comentário aí de dúvidas, sugestões, aquilo que vocês querem que eu mostre aqui, tá bom? E aí eu quero dar uma dica para vocês, que ainda não tinham pensado nisso, mas foi uma dica em tanto. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui o negócio antes de falar sobre isso. Peguei, ó, vocês estão vendo esse paletinho aqui? Eu compro geralmente esses canudinhos a três e pouco, vem em doze unidades. Aí, uma amiga minha comprou canudo lá para a sorveteria que ela vai abrir e ela me deu essa dica. Ela nem me deu, na verdade, ela me mostrou que tinha comprado e na hora me veio, né? Ela me mostrou esses canudos e falou que tinha de algumas cores. Eu falei, eu tinha pensado quanto é que ela pagou o saco com sem unidade. Ela me disse que pagou seis e pouquinho. Só que eles vêm assim, ó, embalado individualmente e o saco foi seis e pouco com cem unidades, ó. A mesma coisa, né? Ó, peguei o vermelho. Então, eu paguei em cem unidades, eles vêm embalado assim, ó. A única diferença, até mais higiênico, né? Mas acho que aqui eles ficam embaladinhos também. Mas olha a diferença, eu pago três e pouco nesse que vem exposto e esse, paguei seis e trinta, com cem unidades. Então, foi um achado, né? Comprei o vermelho e o preto, com branco. Tinha todo branco, tinha branco com verde e branco com cinza, mas os que eu mais uso são esses aí, depois eu compro mais. Então, esse, pra mim, foi um achadinho, ó. Idêntico, né? E a diferença de preço gritante. Pela Shopee, a gente consegue bem mais em conta e mais, né? Mas eu queria comprar aqui, às vezes a gente quer ter algo mais perto, né? Então, eu comprei esse. Aí, comprei esse saco aqui pra topo, que eu coloco topo, ó, vinte e cinco por treinta e cinco. Comprei mais três pacotinhos desse, que eu gosto de ter. Que eu boto aqueles card com a tag pra balinha, né? Com as balinhas. Dez por quatorze. Comprei mais três desse. Eu acho que tá dois e pouquinho cada pacote desse, se eu não tô enganada. Aí, eu comprei esses mexedorzinhos de café. Eu não encontrei do outro, que eu gosto do maiozinho, mas eu comprei esse. Comprei três pacotes. Eu peguei esse saquinho de pipoca, pequenininho. Ele é bem menor, onze por dez, ó. Pra fazer mimo, né? Vou ver algo pra pôr aqui dentro. Pra dar pros clientes. Eu acho bem fofinho, assim, branquinho. Aí, eu comprei mais uma caixinha desse chiclete aqui. Aí, comprei esse aqui, que eu já até abri. Fine também, ó. Tipo fine, né? Que não é da fine, é da Dori. E aí, eu quero dar de mimo também. E aí, eu comprei esse daqui também, que eu tava precisando. Que é, tipo, fita durex, que eu sempre ficava cortando na tesoura, né? E, às vezes, eu uso bastante. E aí, eu achei esse bem bonitinho, ó. Eu vi... Deixa eu puxar aqui. Eu vi ele preto na caixa, eu achei que era preto. E quando eu abri, era essa cor aqui. E eu achei até melhor, pra ficar mais bonita aqui no ambiente, né? E é assim, ó. Dá pra botar tanto essa fita mais fina, como a mais grossinha, né? Então, eu gostei bastante. Acho que esse aqui eu paguei trinta e pouquinho. Achei que o preço foi bom. E eu tava precisando. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês também uma comprinha que chegou lá da Shopee, que eu fiz. E eu comprei algumas coisas, só que ainda falta chegar. E aí, conforme for chegando, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí, eu vou abrir logo essa, pra gente ver. Esse aqui é um tripé que eu pedi. Porque eu uso esse daqui. Deixa eu até mostrar pra vocês. Mas, ele já tá, ó, todo capim, ó. É o único que eu tenho. Que eu uso pra colocar aqui pra vocês. Pra gravar. E ele é baixinho, né? Ele é pequeno. Então, ele não pega uma visão muito ampla. Eu comprei esse outro, que acho que ele é um metro. Um pouquinho maior, já vai me ajudar, né? Então, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês. Já tinha até rasgado aqui. Porque eu comprei esse daqui no dia 15, lá no site da Shopee. Chegou hoje, né? Não sei nem que dia é hoje, pra falar a verdade. Acho que é 24. Então, não pega nada. E aí, eu paguei nesse tripézinho aqui. Que ele não é tão grande. Ele leva aproximadamente um metro. E eu paguei 27 reais. Já com frete incluso. Então, achei que valeu super a pena, né? Vê a notinha aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Aqui ele tá o valor total. Mas foi 27,99 já com o frete que eu paguei. Então, o tripé é esse, ó. Tripode aí, ó. 31,10. Ele é bem pequeno, assim, se for olhar pelo tamanho. Mas vamos dar uma olhada aqui. Vem com um adaptadorzinho. Pra segurar o celular. Ele é, opa. Assim. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Não vai dar pra filmar muito assim. Por causa que esse outro tripé que eu mostrei pra vocês é baixo. Mas eu vou abrir ele aqui e eu já mostro pra vocês. Ó, pessoal. Ele é assim. Ó, montei ele aqui no chão pra vocês verem. Não repara bagunça que tem papel cortado aí pelo chão. Mas ele é assim. Ele é um metro, tá? Tava lá na descrição. Ele é um pouco frágil, né? Ele é algo, assim, que não é arresistente. Mas, gente, por 27 reais, tá ótimo. Pra mim, tá ótimo. Aquele outro meu ali, ele tava todo acabadinho. Já não tava servindo pra nada. Tava vivendo aquela experiência que todo mundo fala, né? Começa com o que você tem. Então, nós precisamos começar com aquilo que nós temos, né? Então, conforme for crescendo, você vai investindo, né? Então, eu achei isso aqui um ótimo investimento. Você vê que não é algo, assim, tão resistente. Mas, pro que eu vou precisar, né? Que é gravar os vídeos aqui, tá ótimo. É mais pra me apoiar aqui na mesa e ficar um pouco mais alto. Ter uma visão mais ampla. Porque, às vezes, a visão fica muito limitada. Às vezes, eu quero gravar aqui no computador também, não consigo. Não tem onde eu apoiar, né? O celular. Então, já vai me ajudar bastante. Então, é isso. Bora lá, pessoal. Hoje, né? Vinte e quarta à noite eu gravei aí. Comecei esse vlog hoje que eu cheguei, né? Aí, eu mostrei pra vocês aí que eu tinha comprado tripé, as outras coisinhas. E aí, eu tô com algumas coisas pra adiantar. Hoje é vinte e quatro quinta-feira, né? Então, eu tô com algumas coisinhas que eu preciso adiantar. Eu preciso correr. E aí, eu vou tá fazendo aqui com vocês, tá? Eu já vou aproveitar pra mostrar pra vocês que tem algumas pessoas que têm dúvida. De como é que eu faço as balinhas, né? Então, elas são feitas assim, de tamanho seis e meio por seis e meio. Eu usei o papel fotográfico 130 gramas, tá? Aí, aqui eu fiz a impressão. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, ó, o cantinho. Ó, destaquei, né? Vou deixar ela aqui na mesa. Na mesa. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa parte aqui. Desse papelzinho que fica dentro. Eu vou cortar. Já dá pra usar em dois, tá? Vou fazer aqui só um pra vocês verem. Que aí, depois, eu vou acelerar o vídeo. Aí, eu vou cortar aqui, ó. Tirei uma pontinha. Aí, eu venho aqui, ó. Vou centralizar aqui, mais ou menos. Deixando sobrar um pouquinho. Vou mostrar pra vocês. Ó, um pouco pra cada lado. Aí, eu vou pegar a balinha. Ó, eu venho aqui. Aí, o que que eu faço? Às vezes, eu não consigo ter noção, assim, do dimensionamento, né? Então, eu boto a balinha aqui. Eu vou colocar esse papel, mais ou menos, aqui. Vou deixar sobrando aqui um pedacinho dela, tá vendo? Não cobri ela por completo. E aí, eu venho aqui e trago a outra parte. Dou uma coladinha aqui, ó. E assim, pra mim, ele já fica bem, ó, centralizado. Pra mim, eu gosto. Aí, eu venho aqui, dou uma apertadinha, ó. Aí, aperto bem. E aqui, tá aberto ainda, ó. Eu vou vir e vou apertar aqui também. Ó. E assim ficou. Eu vou fazer todas elas assim. Depois, eu corto a beirinha com a tesoura, tá? Ou você pode deixar assim também. Aí, vai ficar ao seu critério, né? Da forma que você achar que fica melhor pra você aí. E aí, eu vou acelerar, pra vocês não ficarem vendo a mesma coisa. Mas, é basicamente isso. Eu sempre gosto de apertar, porque... Pra ficar bem coladinha, né? Não correr o risco de descolar. E eu prefiro fazer assim com fotográfico. Eu sei que tem pessoas que fazem com sulfite também, né? Só que aí, você vai ter que usar cola pra colar tudinho, tá? E assim, pra mim, eu acho mais prático. Ó. Fica bem fofinho. Eu tenho que montar 30 dessas. Que eu tenho que entregar amanhã. Tá bom? Tá bom? Tchau. Ó, já terminei todas as balinhas. Como eu mostrei pra vocês, né? Ó, estão todas aqui bem fofinhas. E aí, os cards também eu já tinha terminado ontem. E o que que eu faço? Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Agora, eu tô achando melhor fazer assim. Eu venho com a cola pano, que eu sempre mostro pra vocês. Essa cola que eu uso ela em praticamente tudo. E aí, eu coloco aqui. Ó, e aí eu aperto. Ó, dou uma segurada. E pronto, ó. Só deixa ela aqui, que aí ela vai secar por completa, né? Mas aqui ela já vai ficar bem fixada, ó. Fica bem fofinho. E eu vou repetir isso em todos esses papéis aqui. Porque acaba que se torna bem mais rápido do que eu ter que colocar uma dupla face e ir colando uma por uma. Então, assim foi uma forma que eu achei melhor pra fazer. Ó, já terminei aqui de montar todas as balinhas, ó. Tudo prontinha. Ó, como ficou. Deixa eu botar aqui pra luz, pra não ficar com outra luz. Ficou bem fofo. Já tá aqui, ó. Todas as trintas que eu falei pra vocês. Agora, eu vou só colocar num saquinho, né? Já embalar elas e já fica prontinha. E é assim que eu faço. Agora, eu vou fazer esse. Já terminei as balinhas, né? Esse aqui é a tag do pirulito, ó. Não tô lembrada a medida. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver a régua aqui. Ó, a medida que eu faço é 14 de altura e 6,5 de largura, tá? Aí, eu corto, né? Eu fiz aqui no papel fotográfico 180 gramas, ó. Pelo brilho dá pra ver. Aí, eu dobro aqui, ó. Faço assim, ó. Eu furo aqui a pontinha pro pirulito. Furei, ó. E aí, eu vou com a tesoura de picote. Aí, eu vou vir fazer o picote aqui nas laterais. Ó. Acho que dá pra ver. Fazer aqui desse outro. Ficou assim, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem direitinho. Dá. Ó. Aí, eu vou pegar o pirulito. Esse daqui, ó. De coração. Aí, eu venho aqui e dou uma puxadinha. Eu sempre dou uma puxadinha assim, ó. Pra ficar aqui o espacinho em cima. Aí, eu venho com o grampeador, ó. Pronto. Deu só uma grampeada aqui e já foi. Fica bem fofinho. E aí, eu venho com o Continuando, pessoal Gente, não é fácil não, viu? Você tem que fazer a encomenda Aí tira foto pro Instagram, grava Reels E grava pro YouTube Tem hora que as fotos ficam doidas Eu não sei, aí como é que é vocês? Me conta aí porque aqui Vou te falar, viu? Tem horas que Eu falto, não dá conta Aí eu lembro de um, esqueço de outro Aí eu vou fazendo, acabo esquecendo Mas vamos lá, né? A gente vai sobrevivendo aí É foto Aí tem o Reels, né? Que eu sempre gosto de fazer lá pro Instagram Aí eu tenho que tá gravando Aqui pra vocês E aí a gente tem que ir dando conta de tudo, né? Aí é casa, é outro serviço, é outras coisas Que a gente tem pra fazer Mas deixa eu dar uma atualizada Aqui eu mostrei, né? Os pirulitos Eu já fiz essa quantidade Ainda tem mais ainda pra fazer As balinhas estão prontas, né? Falta só embalar Esse daqui ela me pediu um topo de bolo também Que eu já tô fazendo Já vou mostrar ali pra vocês Já até cortei uns adesivos Falta cortar os adesivos E aí aqui eu já Recortei o restante Que falta Né? Já fiz o furinho Já fiz o acabamento Esse aqui é a sorveteria de uma amiga minha Que vai inaugurar amanhã E eu tô ajudando ela Tô na correria também E aí aqui tem três topos Que eu tenho que entregar hoje também Né? Eu já cortei uma Aqui é outra E aqui mais uma E aí eu tenho mais A moça me pediu dez cestinhas Daquelas Deixa eu ver se eu tenho aqui Pera aí Deixa eu pegar aqui pra vocês verem Opa! Caiu feito Tenho mais dez dessa daqui pra fazer Tô imprimindo ela já Aí depois eu vou só recortar e montar E aí eu vou mostrando aqui pra vocês também Tá bom? Atualizando aqui Eu já cortei as caixinhas E já dobrei Ó Tá só no pontinho de colar Que é rapidinho pra colar Esse aqui eu já mostrei Né? No outro Não fiz nada Tá aqui do mesmo jeito E aí eu já montei esse topo Porque eu tenho que deixar lá na menina do bolo Que o pessoal daqui a pouco já vai pegar Eu vou já correr lá e levar Esse outro aqui também Já tá prontinho Ó Esse aqui eu vou Depois eu vou Acho que no próximo vídeo Só que eu vou gravar Que nesse aqui Eu acho que não vai dar Porque eu vou montar alguns mimos, né? E aqui ainda tá faltando esse topo aqui também Que eu vou terminar de montar ele Mas eu vou deixar o topo Depois eu finalizo Gente Eu mostrei pra vocês aí No começo do vídeo Que eu comprei esse aqui Nossa, até me ajudaram muito Eu ficava puxando na tesoura, né? E aqui é bem mais prático Porque eu uso muito esse daqui Então rapidinho Ainda agora eu fui até colar ali Eu já tava procurando a tesoura pra cortar Que eu tenho outros ali, né? E aí esse daqui é muito prático E eu amei essa cozinha, né? Que não é preto E eu paguei Acho que foi trinta e pouquinho Acho que eu falei pra vocês aí no vídeo, né? Então tá me servindo muito Aí eu dei uma mudadinha aqui Onde eu mexo com os topos, ó Agora eu mudei Por quê? Esse aqui ficava longe Os mimos Então eu acho melhor ficar aqui perto Tá uma baguncinha ali Depois eu vou arrumar Aí eu tô com bem pouquinha coisa Ó Tenho só alguns desse Tenho os clip E aqui tem um saquinho Aqui tem uns negócios de Pedido de Páscoa Que eu tô dando pro pessoal também Que me faz Às vezes Uma moça que me pede Alguém que trabalha com essas coisas Eu já mando E eu vou montar Mais alguns mimos, né? Mas vai ser só no próximo vídeo Esse aqui não vai dar pra mim montar E eu vou ver alguma ideia Pra fazer esse aqui também Aquele lá Eu vou montar alguma artezinha E aí por enquanto Tá esse daqui Vamos continuar, né? E aí Tchau, tchau. Vou mostrar aqui pra vocês que eu finalizei o topo, o último que faltava, ó. Esse é dessa mesma moça da balinha com card, tá? Fiz aqui, e aí eu já embrulhei aqui, ó. Botei o adesivo, botei esse adesivinho aqui. Ó, ficou assim. E aqui dentro eu coloquei os... Deixa eu tirar aqui isso pra vocês verem. Ó, coloquei todas as balinhas aqui empilhadinha. Deixa eu mostrar aqui, ó. E eu achei que assim ficou bem melhor, bem mais organizado. Aí ela tinha me pedido... Deixa eu organizar aqui, que elas vão pra um lado e pro outro. Aí ela me pediu uns adesivos também, tá aqui. E aí eu coloquei um pirulito, e aí eu botei esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu botei aqui a logozinha aqui, ó. Ó. E aí a balinha aqui. Vai aqui dentro também. E aí o cartãozinho. Tem até que imprimir mais que eu tô sem. Ó. E ficou assim. Só coloquei aqui em cima mesmo. Eu não coloquei no saquinho, como eu sempre faço. E aí ficou assim. Esse aqui já tá ok pra moça vir buscar. Glória a Deus, aleluia. Os pirulitos, gente, ainda tá aqui. A saga do pirulito, que eu tenho que terminar hoje. Porque amanhã vai ser a inauguração e eu tenho que entregar pra ela. Então eu preciso acabar hoje. Eu não sei se eu mostrei esse aqui, mas eu acho que eu mostrei, né. A moça vai me pegar. E aqui estão todas as caixinhas. A moça me pediu essa caixa... Essas caixinhas. Deixa eu ligar aqui a luz. Me pediu essas caixinhas hoje. Pra entregar hoje ainda até a noite. Como eu vou já ter compromisso, eu corri pra montar logo ela. São 10 unidades, ó. O pedido mínimo que eu faço dela são 10 unidades, tá? Olha como ficou muito lindinha. Eu vou já tirar a foto e postar. Pessoal, então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque já ficou bem grandinho. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Deixem um comentário. Alguma dúvida, sugestão. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!